Emerson Romano, quem foi o melhor em campo? Ah, eu acho que tem lateral do América que vai ter pesadelos com ele essa noite, Fernandinho. Fernandinho, Fabrício Calasanz. Realmente, o Fernandinho destaque da partida. Adilson. Ele destruiu o jogo na primeira etapa, Fernandinho. Alô, Enio Lima. Fernandinho jogou muito, mas fica com Elias, que fechou o gol do Coelhão no momento importante também, Elias. Fernandinho, o melhor em campo, eleito pela equipe da Itatiaia.